A realização dos testes para a covid-19 em farmácias e drogarias tem um objetivo claro Ela evitará as aglomerações nas clínicas, nos hospitais, nas unidades de saúde pública que até então eram os únicos locais autorizados à realização do teste rápido para a covid-19 Os testes só serão aplicados em farmácias e drogarias interessadas em emprestar esse serviço E para isso, elas precisam estar em acordo com uma série de normas Existem parâmetros mínimos que as farmácias devem garantir para a realização do teste Tem que ser feito em área segregada, tanto a parte do pagamento quanto a parte da coleta mesmo A farmácia tem que garantir a rastreabilidade dos resultados desse exame, sendo ele positivo ou negativo Então as autoridades sanitárias, elas têm que ser informadas desse resultado Além disso, a farmácia deve fornecer todos os equipamentos de proteção individual Para o farmacêutico que fará a coleta, para o paciente, a máscara cirúrgica e o álcool 70 para garantir que esse procedimento será feito com segurança Mas é bom lembrar que os testes rápidos não possuem eficácia confirmatória, sendo apenas auxiliares Esse teste, ele deve ser interpretado por um profissional de saúde Ele deve ser associado a outros exames Então a gente tem a dosagem do PCR, que é um exame laboratorial que vai detectar o RNA viral Deve ser associado também à clínica do paciente, aos sinais e sintomas E em alguns casos também aos exames de imagem, como a tomografia E aí E aí E aí E aí